Débito? Você também passou no débito Mastercard? Ih, com as recompensas que tem, todo mundo passa no débito. Ó, a nossa vizinha do 32 passa no débito. Os que inventam passinho de verão também. Os maratonistas no pós-treino. Os defensores das florestas. Os fanáticos por cinema em dia de estreia. Quem acabou de tirar o aparelho. Até os pescadores que não pegam nada. Todo mundo mesmo. Sério? O débito Mastercard dá recompensas pra você viver mais momentos que não tem preço.